Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Aqui é o Júriandinho Motos com mais aquele videozão top rapaziada Como colocar o painel da Broiz 2013 Serve para outras também pessoal, no pós-chave Quando você abrir a ignição, esse painel vai acender Olha aí pessoal, já coloquei a chave aqui ó Não acende nada, tá certo? Ele só liga a luz do painel se a gente ligar, dá na partida ó Aí ó, certo? E estamos com aquela luzinha de querosene, aquela lampadazinha de querosene A gente vai colocar aquelas lampas zona de LED rapaziada O LEDzão aqui ó Quando vocês forem colocar, vocês procurem colocar esse de 8 pingo Que ele dá uma luz bem mais forte E se você for colocar, eu gosto mais dessa daqui, que é a branca Que ela dá tipo um tonzinho azulado quando a gente coloca E para quem não sabe, ela aqui já está no pós-chave aqui ó Ela já está no pós-chave Para você que não sabe colocar o farol no pós-chave Vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem lá, certo? E vocês verem como é que faz Nessa mesma moto aqui ó Para você tirar, para você fazer o pós-chave no painel Você só vai tirar esses dois parafusos aqui ó Um que tem aqui abaixo da seta de um lado E do outro lado também ó Do mesmo jeito ó Certo? Esses dois parafusos Bem simplesinho de fazer pessoal Sem enrolação Se já vai gostando, deixa aquele joinha para fortalecer Se inscreve você no canal se não for inscrito Porque todos os dias, meio dia e seis horas tem vídeozão aqui no canal Bora tirar aqui ó, o primeiro parafuso Aqui fica desse lado aqui Bem simplesinho de tirar eles Pronto, tirei um Tira o outro E depois a gente tirou os dois parafusos ó Só puxou a carenagem para frente Aqui ó Puxou para frente Saiu E aqui ela tem um encaixe Só puxou ó Puxou Desencaixou Soltou na frente da mão Prontinho Certo? Aqui ó Esse daqui é do pós-chave do farol Que eu já fiz Agora a gente vai fazer o pós-chave no painel Vou colocar primeiro as lâmpadas de LED Depois a gente vai caçar aqui o afiação para colocar no pós-chave Depois você pega uma chave Philips aqui ó Para soltar essa carenagemzinha aqui Para você poder ter acesso para colocar as lâmpadas Se for para colocar só esse desse lado aqui dá Você só puxa esses dois fios aqui Um que é verde com amarelo Que vem com encaixezinho Pessoal Pronto aqui ó Já tirei E agora que realmente dá para ver direitinho ó Só tem luz desse lado aqui ó Somente desse lado Certo? A lâmpadazinha para clarear o painel E no caso ela As outras que é desse lado aqui pessoal É tipo LED Entendeu? Então essa daqui ninguém mexe não Vamos mexer só nessa daqui Ó puxou Lâmpadazinha de querosene ó Certo? Ela só liga Quando Dá na chave Aí Olha lá de querosene Agora a gente vai colocar um LEDzão Fica show esse daqui ó Olha aí Bora ver se Ela clareia Pronto Se você colocar essa lâmpadazinha Sem ser no pós-chave Ela vai queimar Certo? Ela vai queimar Então o certo é no pós-chave mesmo Coloca aquele de volta Simplesinho ó Pra colocar Pronto Agora é só fechar essa carcaça aqui Porque o fio que a gente precisa Encontrar pra ligar ele no pós-chave Tá aqui dentro Aqui ó Vamos tirar esse encaixe agora Aqui ó Ele tem um encaixezinho aqui ó Você empurra ele pra dentro Puxa pra fora Aí ó Pronto Puxei Agora você vai pegar O fio Ó O fio amarelo Que tem aqui dentro Certo? Pra você não cortar Você desconecta Aqui ó Você vai tirar O encaixe que tem aqui Nessas pontinhas aqui ó Certo? Se você ligar O amarelo Que vai pra instalação Ele vai queimar o fusível Entendeu? Aí você tem que ligar No amarelo Que vai pra lâmpada Do encaixe Pra lâmpada Certo? Do encaixe pro painel Não do encaixe Pra instalação voltando Certo? Agora você vai desenrolar aqui ó E vai caçar O fio Amarelo Que tem bem aqui ó Já tô vendo ele aqui ó Certo? O amarelo puro pessoal Porque tem dois amarelos Um amarelo com branco E o amarelo puro Certo? Aqui ó Ó E o amarelo puro É esse daqui Então vai ser esse Bem aqui do meio ó Só empurra aqui a trava Ó Empurra a trava aqui Agora eu venho aqui E puxo O amarelo Aí ó Pronto Certo? Aí você vai precisar Somente desse amarelo Agora desse amarelo aqui Você vai ligar Eu vou ligar junto com esse aqui ó Que é no pós-chave Da ignição Que você vai caçar O fio Da ignição Aqui ó Certo? Ó O fio da ignição Que é o pós-chave Da Abrox 2013 É o preto Com lista vermelha Olha aqui ó Só vou Só ligar aqui Pra vocês verem Pronto aqui ó Olha aqui Vou só encaixar aqui ó Pra vocês verem E vou ligar a moto Pra vocês verem lá Como vai acender O painel Olha aqui Pra você que tá preocupado Se desliga Ou se essa lampadazinha Ligada no pós-chave Consome bateria Pura ilusão Não consome nada Pessoal Certo? Rapaziada ó Gostou? Esse só foi muito Um videozinho simples Mas que a galera Tem muita curiosidade Em saber Às vezes você tem um Ambroise E quer deixar ela ó Topzera Esse painelzão ó Daquele grau Fica show Desse jeito aqui Se você quiser fazer também No pós-chave No farol Deixe linkzão ó Linkzão na descrição Pra você acompanhar também Como é que se faz Foi nessa mesma Ambroise aqui Certo? Coisa simples Que você vai deixar A sua moto chave Rapaziada Valeu? Gostou? Vai lá nos comentários E diz aí Se você tem na sua moto Se você gostou Faça aí na sua Que vai ficar naquele Que vai ficar naquele